Bora pegar essa carabina de pressão que atira essa flecha e fazer um disparo no coco verde e ver se ela consegue atravessar. Ela possui dois estágios, vou armar no segundo para nós ver a pancada forte. Primeiro, segundo estágio, fechemos aqui e está pronta para disparar. Atravessou. Olha ali a flecha na água e o coco descendo. Olha aqui no que pegou o disparo, não fez nem sinal e ele atravessou aqui embaixo. Vou fazer um disparo exatamente aqui no meio para ficar melhor para vocês. Atravessa muito, muito fácil. Fica só na linha e ainda crava no chão. Esse disparo eu fiz bem aqui no meio e aqui no que saiu. Bota até a linha.